O Ministério da Saúde já começou a enviar para todo o país 1 milhão e 600 mil doses extras da vacina contra o sarampo. É para garantir a dose zero em crianças de 6 a 11 meses de idade. Nos últimos 90 dias foram confirmados mais de 2.300 casos de sarampo em 13 estados, 99% no estado de São Paulo. Nós estamos com um surto que provém da região metropolitana de São Paulo, que é uma região que tem um atrativo turístico, com vários shows, tem várias ações, tem feiras, tem muito comércio. E o Brasil inteiro vai a São Paulo. São Paulo tem um fluxo migratório muito grande. Então, naturalmente, nós temos muitos casos que têm, todos os casos que ocorreram, os demais estados tiveram uma relação com a cidade de São Paulo.